Oi minha gente, mais uma vez por aqui gravando vídeo para nosso canal E de hoje eu vou fazer um desfile das minhas peças lindíssimas que eu tenho por aqui Bem O que acharam? Olha só O nosso desfile tem várias peças lindas e bonitas, tudo feito por mim Linda, né? Olha, ia para o lixo, né? Virou um lindo arranjo de regador Ganhei esse regador quando eu iniciei o canal Eu vou devolver lá, né? Pegar mais outras peças lindas para mostrar para vocês O que acharam? Ia para o lixo, virou um lindo arranjo de botas, maravilhoso Não deixo jogar fora, aí eu pego e faço isso aqui, ó O que acharam? Isso aqui é só minério, ó Era do meu filho essa bota Me aguarde aí que tem mais surpresa Calma Calma E acharam? Tá ao contrário, misérico Mulher, toma jeito, mulher com esse teu desfile Agora sim Olha, olha Olha para cá Seria gostar se eu tivesse alguém para gravar para mim, né? Ó Ó Linda, linda, linda Não joga fora nada Prefiro fazer minhas minhas artes O que acharam? Gostaram? Bora lá que tem mais Mais uma na passarela Companheira daquela lá, ó Olha se é do bronze, que gracinha Olha para cá Se é de jogar fora Montamos nossos lindos arranjos Que fica belíssimo Ó Ó Tem mais Deixa eu guardar Que é guardando e trazendo mais Para vocês verem Olha na passarela Lá vem ela O que acharam? A minha espada E a espada Normal, né? Ó E é para o lixo Para que jogar no lixo Se podemos fazer isso aqui? Ó Linda, 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 linda Agora Tem mais uma que eu vou pegar Ali, deixa eu dar uma pausinha aqui para vocês Deixa eu colocar aqui Porque esse negócio de ir lá Deixar os arranjos Não está funcionando Tem que ser daqui Por perto mesmo, né? Deixa eu pegar aqui Essa aqui eu trouxe para cá Que acharam na minha bolsa Ó Espada de São Jorge Deixa eu levar aqui O que precisa ver de pertinho, ó Está vendo? Linda, 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 linda Pesada também, viu? Deixa eu colocar para cá Cansei Tem mais uma bolsinha Fica aí que eu vou buscar ela ali Olha aqui Nossa Bolsinha Só que essa aqui eu cortei Eu até gravei aqui para o canal Quando eu fiz Só que ela encheu tanto Eu tirei as mudinhas agora esses dias Eu tive que tirar a coberturazinha De cima da bolsa Deixei só Desse jeito aqui Lindo, né? Gostaram do meu desfile Das minhas Ai Ai Deixa eu baixar aqui Cansei, minha gente Essa vida de desfilar não é para mim, não A última bolsa era muito pesada Aqui, ó E é para o lixo, né? Melhor fazer isso aqui do que jogar fora Temos o pneu Mas o pneu É Eu vou levar vocês lá Para mostrar Aqui não dá para trazer ele na mão Não peça demais Tá vendo? Tudo vira jarro por aqui, ó Tudo vira arranjo Esses aqui eu não vendo, né? São meus Por que? Eu não vendo Para poder deixar tudo organizado Zinho bonitinho aqui, né? Deixa eu levar vocês lá No meu outro arranjo lá De pneu Eita, Jesus Que desfile mais maluco Olha para cá, minha gente O que vocês acharam? Porque é do pneu Lindo, né? Olha Que perfeito Cortou minha cabeça Deixa eu Vou ter que mostrar mais assim, né? Ó Tem o de pneu de coração Mas sei lá Tá difícil Porque o portão tá fechado Eu vou mostrar só esses aqui Eu ia mostrar o de coração Mas até agora Eu não abri meu portão É que ficou difícil para gravar Tá muito em cima Depois eu mostro Não sei se eu já mostrei Mas olha aqui Perfeição Ó Deixa eu baixar aqui Essa câmera Ui Meu Deus Com a mão só Olha Que lindo, né? Na verdade Eu usei como cachipô Vocês estão vendo que tá Essa cachipô aqui É diferente dessa Ficou bonitinha Ficou? Olha aí Eu amo Fazer essas coisinhas assim Gente Bonita Desse jeito Essa aqui é de venda, né? Quando chega uma pessoa Para comprar A gente gosta tanto Não quer nem vender, né? Mas é meu trabalho Temos que vender sim Voltando aqui do começo Vamos lá Para a passarela Para encerrar meu vídeo Com as bandeiras de espilho Com a perna Na frente da outra, né? O meu trabalho de hoje Eu espero que vocês tenham gostado De ver minhas peças Que são produzidas por mim Assim E era para jogar fora, né? Eu aproveito tudo E você que não é escrita Vem fazer parte Aqui desse cantinho Se gostar do meu de espilho Da minhas peças Incríveis Eu acho, né? Incríveis Tenho que gostar Da minhas coisas, né? E vem fazer parte Aqui desse cantinho Segundas, quartas e sextas Sempre quatro da tarde Temos de novo por aqui Só para dizer Isso para mim É muitíssimo E importante Ó E até o próximo Fui!